Bom Fim Auto Center Sabadão E olha como a gente estamos De caravão, brutona Resolveu Parar de dar problema Agora meu amigo é só alegria E hoje No vídeo de hoje você vai ver O andamento da D10 1984 A diesel E aí Será que sai hoje? Isso que você vai ver Venha comigo Vamos lá Ver se sai essa raridade Veja a hora de andar de caminhonete É rapaziada, chegamos aqui na fundularia Já está trabalhando Em cima do controle de lixa Já lixou tudo Só limpar E meter tinta Aí tira o controle de lixa e passa A massinha de acabamento O maninho foi lá buscar a fita de filete Lá pra fazer Olha o gringo aí Gringo aí bateu e funciona Desencavalou a marcha Saiu na caminhonete Começa a desmontar ele Vamos pegar nele já também Beleza? Vamos que vamos Vamos lá no Claudivan Lá na filaria agora Na oficina Pô cara Vamos pra rodar Vamos lá no Claudivan Aí rapaziada Tamo aqui na oficina O motorzão Tá só esperando Olha que coisa linda Ó Ó Choveu velho Teve uns lugares que não pegou tinta Deu uma oxidada Mas sobrou a lata ali Depois que o motor estiver no lugar Eu passo com o pincel Ó Na hora que sujou também Os caras colocando a mão Ó Ó É Olha onde que vazou aqui Ó Ele tá vazando Ó Parado Eu já troquei tá O sensor de óleo Aqui que vazou Aí depois vamos Depois que já rodando Vamos pintar de novo Tá aí Motor Perkman Perkman É bomba Direção hidráulica Vamos tratar de colocar um ar condicionado Nele né Pra ficar filé Caravan tá aí Rodando lindamente É isso aí rapaziada Final Vamos postar esse vídeo já né O pessoal não ficar sem vídeo E final da tarde Eu volto lá no maninho Pra gente fazer outro vídeo Se ele conseguiu pintar Se ele não conseguiu Beleza Enquanto isso Você vem comigo De rolé De caravan Sabadão Pai Coisa boa demais Cara Eu sempre falo né O sonho foi feito Pra ser realizado Eu tenho vontade Cara Eu tenho vontade De ter uma motinha Bacaninha Motinha bacaninha né Esportiva Mas de baixa cilindrada Porque se a gente Pega uma moto De alta cilindrada A gente Solca ela na parede Que a gente é meio bruto né Pois é Rapaz Quando lançou aquela moto É Quando a Kaczynski Trouxe aquela moto Pro Brasil Aquela Comet Rapaz Mas eu fiquei doido Naquela moto hein Mas aí Aí eu falo pra você Aí eu falo pra você Como que o cara Compra Como que o cara Compra Assalariado Deixa eu passar aqui Num cliente meu aqui Daqui a pouco A gente volta Voltando aqui Nosso assunto Rapaz Eu sempre quis Uma moto dessa Mas sumiu Essa moto Saiu de linha Já Já tem Desde 2013 Foi a última vez O pessoal fala Que a moto é bomba Que não presta Que não sei o que Mas vamos lá Mas vamos lá Vamos lá ver ela né Eu passei ali Cara Vi ela sem querer Vamos passar lá Pra ver ela né Não tá fazendo nada Meu Eu tô andando E você vem comigo Vamos lá ver a moto Vamos ver a moto Willis vai comprar moto Não Vamos só ver Não tá fazendo nada Cara Vamos lá Aí seu Jumar Brabo aí Aqui que é seu Jumar Vamos ver se tem algum Opala Olha lá Olha lá O Opalão Tá lá até hoje Tá lá até hoje Aquele Opala Beige lá Cadê o BO Na pintura dele O cara pintou ele E lá na oficina Do cara Não tinha garagem Pra deixar o carro O cara colocou uma capa Aí o que aconteceu O dono viajou E deixou o carro lá Eu acho que Umas duas semanas Lá na capa Quando foi tirar essa capa Meu amigo Pregou tudo nele Ficou tudo marcado O carro ficou tudo rajado Da capa A pessoa Tome muito cuidado Com essas capas De plástico Compre aquela capa Que é forrada Igual a minha A minha é forrada Pregou tudo Vai ter que pintar de novo O carro Você tá doido Mas agora Vamos lá ver a moto Beleza O carro que eu tô falando Aquele bege Aquele opalão lá Que a gente ia tirar A calota dele Mas aquela calota Original dele Do 76 Vamos que vamos Vamos passar aqui Ver a moto Vamos lá pra casa Aí de tarde Vamos voltar lá No Maninho Pra ver Como A quantas anda A nossa restauração Estamos chegando aqui Não vamos nem parar De filmar Vamos ver Vamos lá Essa garagem aqui É de um amigo meu Isso aqui tem O João tá com uma moto Aqui vendendo também João João brabo João brabo Mas tá doido Aí a moto aí Ó Comit GTR Cara Quando lançou Essa moto Era doido Nessa moto O povo pode falar Que é zica Que é bucha Igual o carro antigo Mas moto é dono Ela é 250 cilindrada Olha o tamanho dela Já dava disso aí Pra comprar peça Essa moto aqui É do João João Tapeceiro Tá vendendo a moto dele Também Eu tô de olho Nessa aqui Ó Bonita Isso é doido Ó Dá até com a chave Durante semanas A gente passa Descei pra ver ela Dá uma volta nela Você tá da onde Caravan Parou de dar trabalho Agora é só felicidade Vamos rodar Vamos rodar rapaziada Bora, bora, bora É meu amigo Caravan é só alegria Agora hein Ó Feito a bom Feito a bom Caravan Ih carai Ih carai Rapaz Mas o cheiro de borracha Veio que veio bonito Não gastar o pneu Né Não anda O ABS dela Tá bom hein Ó Tchau 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 Tchau